E aí Zé? Zé? Esse é o Zé. Hoje ele vai me ajudar a mostrar o que acontece com o dinheiro de São Paulo quando vai pra Brasília. Isso é o que a gente manda pro governo federal. E isso é o que volta. Saem 716 bilhões de reais por ano, mas só voltam 47. Se vocês ficaram tristes com o choro do Zé, imagina como a gente fica sabendo que ainda existe gente passando fome no nosso estado.